e vamos responder perguntas agora de alguns nossos espectadores sejam bem-vindos ao programa locação em foco ou fazer esse programa aqui mais rápido que de costume para responder aqui algumas pessoas que mandaram perguntas para gente para TV Cresce às vezes eu consigo responder na hora e agora estou fazendo um vídeo para responder aqui porque eu achei algumas perguntas bem interessantes então se você está cadinho para cada não é inscrito na TV Cresce inscreve no canal deixe seu like e deixe os comentários também no vídeo aproveitando gente quer conversar comigo me chama no Instagram lá a gente conversa e se inscreva nos meus dois canais no YouTube meu canal aqui o Teófilo Belcático eu tenho conteúdos de coisas que eu falo aqui na TV Cresce também e também o canal Minuto Tributário esse é um canal novo nosso que eu falo bastante sobre Direito Tributário eu falo tanto para advogados estudantes de Direito que eu tenho algumas aulas lá resumidas falo tanto para empresários para você conhecer o seu direito o que você tem que fazer como alguns temas aqui que estão na moda que é uma exclusão da base de cálculo do Pisco Filho ICMS ICMS da conta de luz entre outros temas aqui bem interessantes para você ok? então bora para o vídeo o Edson ele pergunta assim professor eu só trabalho com aluguel sem garantia e nunca tive problema na verdade isso não é bem uma pergunta né isso daqui é mais uma afirmação Edson um abraço para você você está falando isso daqui foi de um tema que a gente fez no locação em foco falando justamente sobre locação sem garantia a locação sem garantia como eu já falei ela pode ser utilizada dependendo do tipo de locação poxa fazer uma locação residencial de mil e poucos reais o que que vai me adiantar eu pegar o fiador fiador às vezes não tem ninguém de cair morto ah mas o fiador da imóvel então não é fiador é um calção de imóvel de terceiros e você vai pagar uma averbação se você fizer tudo isso ok se não fiador você não pode ter as duas coisas como eu já falei o fiador e o calcionante ou é um ou é outro então se você tem uma situação dessa vai pegar uns dois três meses de depósito isso vai te ajudar às vezes o dano do seu imóvel ser muito maior que isso o cara fica na de implante você não vai conseguir tirar ele rápido do imóvel então não vai valer a pena agora você uma locação barata você ficar sem garantia eu acho às vezes mais viável porque você vai primeiro pegar o aluguel antecipado é a única possibilidade na qual o proprietário é permitido cobrar antecipadamente o aluguel justamente isso e aí você cobra antecipadamente o aluguel o primeiro mês não pagou opa é como se você tivesse uma locação normal e aí venceu o primeiro mês porque você cobra antecipadamente não pagou já entra com o despejo com o pedido liminar você deposita três meses de calção e já entra com o pedido liminar porque o oficial de justiça corre pra tirar o cara de lá ah mas tem fórum que é mais demorado aí a justiça que às vezes tem um fórum mais demorado mas só que se a ideia é você priorizar uma ação de despejo eu acho que é muito mais viável sim você tá trabalhando com a locação sem garantia até porque o inquilino tem que pagar antecipado o inquilino tem que pagar antecipado eu acho que tá melhor tem outra pergunta aqui do Arnaldo Nunes parente você não é meu parente mas eu gosto de você Arnaldo um abraço pra você desculpa a brincadeira e se o imóvel que é objeto de desapropriação não tem escritura o cara tem apenas a posse um contato de gaveta algum valor jurídico para ser desapropriado pelo poder público ou vendido pelo setor privado Arnaldo, isso aqui você tá falando daquele vídeo que eu falei sobre desapropriação a desapropriação assim a prefeitura ou o estado seja o poder público ele precisa daquele imóvel mais do que você por quê? porque é função pública ele precisa do seu imóvel mais do que você como ele precisa mais do que você ele vai arrancar você de lá e vai te indenizar só que ele vai indenizar o proprietário do imóvel se o imóvel não tem escritura o cara não é proprietário é por isso que eu falo que não pode deixar o imóvel sem regularizar as pessoas acham que a gente fala isso de brincadeira não é por quê? quem que vai agora ser indenizado? ninguém ah, mas o que que eu faço? tem que entrar com o usucapião esperar resolver o usucapião olha que coisa tem que esperar tem que esperar conhecer o usucapião você não vai poder se defender na ação de desapropriação falando, olha eu sou proprietário porque eu tenho a posse então faz o usucapião reconhecido aqui eu entendo que não dá pra fazer dessa forma, tá? você vai ter que entrar de um fato com uma ação de usucapião tentar talvez, eu nunca vi isso mas talvez possa existir um entendimento com a analogia dizendo o seguinte a usucapião ela pode ser alegar em defesa de várias ações eu entendo que na desapropriação não porque a desapropriação só tá olhando a propriedade da pessoa mas você pode tentar usar por analogia como você como você pode utilizar o usucapião como uma defesa em ações possessórias você poderia utilizar em defesa aqui eu não vi isso aqui eu não sei de não julgado que isso foi pra frente, tá? eu não sei de não julgado que isso foi pra frente interessante fazer uma pesquisa um levantamento pra ver se já tem algum jato que foi pra frente que uma coisa, gente é o que eu entendo como advogado outra coisa depende do que um outro colega aqui como juiz vai entender isso não importa são entendimentos separados a gente tem que ver o que a maioria do judiciário entende se alguém já fez isso e como que os tribunais tem entendido nesses casos então fazer essa pesquisa aqui levantar estatística de jurimetria aqui eu acho importante pra saber mas assim de fato o cara tem que fazer a regularização rápido do imóvel tem que fazer o usucapião eu nesse caso acho que eu faria o usucapião e pediria pra desapropriação ficar suspensa até regularizar o usucapião porque aí o cara ele é dono de imóvel aí ele pode exercer o direito dele e tentar ver se o juiz não suspender como é que faz a contestação, né? acho que eu despacharia uma liminar rápida com o juiz lá se eu acharia um pedido aqui de suspensão porque se o juiz der ok, eu tô tranquilo tá suspenso também o prazo pra defesa se o juiz não der eu vou ter que tentar fazer a defesa como possuidor mas só que você não pode fazer você não pode ser parte legítima como possuidor é só o proprietário olha a dor de cabeça que isso dá, cara então quando eu falo pro pessoal regularizem os seus imóveis não é brincadeira porque depois você vai querer regularizar com desapropriação e andamento não é fácil não, viu? você vai sofrer o ponto de abamaçor eu tenho mais uma pergunta aqui da Zelina Souza estou com a venda de um imóvel comercial já tenho cliente mas inclino não quer comprar e não quer assinar a notificação sublocou parte do imóvel e não quer sair o que fazer? bom, primeiro que talvez ele não poderia nem sublocar, né? ele já quebrou o contrato aí mas assim a venda do imóvel as pessoas fazem de forma errada e muitos corretores imobiliários fazem de forma errada quando você tem um imóvel alugado você pode vender? pode vender ok isso aí é imprescindível só que você não vai notificar ele que você vai vender o imóvel você vai notificar ele a proposta que você tem fala assim olha eu tenho uma proposta pra pagar 200 mil nesse imóvel sem dinheiro sem financiamento bancário você pode fazer igual ou melhor se você puder a preferência é sua é isso é o direito de preferência você tem 48 horas pra responder eu tenho 5 dias pra responder se você não me responder eu vou considerar que você não tem o que o pessoal faz errado é ó, eu vou vender imóvel eu quero comprar um não falou nada então eu vou vender eu dei a direito de preferência não, não é assim tem que ser em iguais condições do que você vendeu porque ele tem a preferência de comprar o imóvel nas mesmas condições que o outro mandou de proposta então você recebe a proposta manda, olha tá aqui você pode fazer igual você pode fazer melhor se você puder é teu se não vou passar pro outro então assim você não notifica o cliente da venda do imóvel você notifica o cliente cliente não, inquilino perdão você notifica o inquilino da proposta que você tem de imóvel você quer cobrir ou não se ele cobrir ok se ele não cobrir abraço você ele não vai sair de imóvel você simplesmente passa a bola pro cara que tá comprando aí a pessoa que tá comprando ela tem duas possibilidades ou ela denuncia o contrato e arranca o cara de lá aí ele vai entrar com a ação de despejo ou ele vai manter o contrato de locação pra ele até porque você não sabe se a pessoa que tá comprando imóvel Zelina é de fato um alguém que tá comprando pra morar ou o cara que tá comprando pra investir às vezes a pessoa tá comprando pra investir ah mas ele falou que está comprando pra morar não conversa com ele o cara tem que saber que o mal que tá alugado e ele tem que saber desse direito que ele pode denunciar o contrato dependendo que o contrato tem vigor tá ele denuncia o contrato dá 90 dias pra pessoa desocupar senão ele vai entrar com despejo ou ele vai manter pra ele o contrato de locação às vezes é mais fácil ele manter o contrato da locação pra ele e você só altera quem for agora se o inquilino sobrelocou o imóvel aí você já deu um problema vê também se não é um caso de você já entrar com uma ação de despejo com esse inquilino aqui quebra de contrato até uma ação de despejo faz um pagamento aqui não sei acho que é legal você averiguar isso daqui mas assim a proposta de direito de preferência ela é dada pela proposta não pela venda do imóvel ok então tinha essas três perguntas aqui pra responder e de vez em quando eu faço um vídeo diferente que eu fiz hoje só respondendo perguntas aqui no locação em foco gente chegamos ao final de mais um programa você que manda as perguntas obrigado continue vendo essas perguntas pela tv cresc que eu vou praticamente fazendo vídeos aqui para respondê-las se você quer conversar comigo me chama no instagram que a gente conversa a gente arroba prof.pau teófilo também se você não é inscrito nos meus canais no youtube se inscreve lá no teófilo biocrático inúmeros conteúdos jurídicos aqui sobre temas iguais esses como tenho também o minuto tributário que é um canal só focado em questões tributárias ok gente se inscreve nos canais dá essa força dá um like nesse vídeo compartilha para mais pessoas e foca nas locações tchau